A repórter Valéria Barros e o cinegrafista Júlio Mourão estiveram na Polícia Civil e falou sobre várias ações que foram realizadas. Acompanhe na matéria. Bem, nós estamos aqui no plantão policial, vamos conversar aqui com a doutora Juliana sobre algumas diligências que foram feitas, também outros assuntos importantes que aconteceram na manhã de hoje. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. A delegacia de Batatais e também a DDM de Batatais, em conjunto, deflagrou uma operação na data de hoje, na qual objetivava, além do tráfico, que eu explicarei toda a diligência que foi, toda a investigação que foi realizada, também visitamos quatro endereços de maus-tratos aos animais, que a DDM também investiga esses crimes envolvendo maus-tratos aos animais, e um mandado de busca envolvendo um possível crime sexual, mas esse ainda será apurado após chegar à perícia desse celular. A gente ainda não tem todos os elementos formadores do crime. Caso dos animais, como que foi que aconteceu? Vocês recolheram os animais? Isso. Nós tivemos quatro visitas. Dois locais, nós apenas informamos aos donos que o uso da corrente, daquela maneira, até então não configurava maus-tratos, mas se fosse reiterado, se tivesse debaixo do sol, explicamos como que deveria ser. Outro local, que foi uma fazenda, havia quatro animais em situação de risco, em situação de maus-tratos, machucados, com muita fome, sedentos, só que não conseguimos localizar o real dono, proprietário desses animais. Mas solicitamos a ajuda da ONG Novo Caminho, aqui do município. Eles foram rapidamente até o local, nos ajudaram, fizeram um resgate desses animais com muito carinho, com muito amor, e agora eles estão recebendo os devidos cuidados. Nós já elaboramos o BO, investigaremos para apurar a autoria, para saber realmente quem seria o responsável por esses animais. Outro local que gerou o BO também, a dona não estava no local, por isso que não resultou em flagrante, mas deu para ver que naquela situação que o animal estava preso, ele estava em situação de maus-tratos, e tudo será investigado agora, com o tempo, também juntaremos os laudos veterinários. Essa outra investigação que você citou também é um caso muito grave, né? Isso, é grave. A gente teve uma operação muito importante aqui na cidade, uma movimentação por parte de todos os investigadores, em relação ao crime de tráfico e associação para o tráfico. Como que aconteceu? Através de denúncias, do DISC Denúncia, foi possível apurar um alvo de tráfico. Ele tinha dois endereços. O endereço que era utilizado para a venda dos entorpecentes, e outro endereço para a preparação, produção dessa droga. Aprofundando as diligências investigativas, descobriu-se mais dois alvos. Uma mulher, que era responsável pelo fabrico, e no local onde ali foi localizado também vários solventes, produtos utilizados para preparação e fabrico das drogas, e também equipamentos, tais como prensa. E o terceiro alvo, que também já era investigado aqui no meio policial pelo crime de adulteração de veículos, de sinais de veículos, não foi encontrado. O mandado de busca foi sem êxito, ele não estava no local. Em relação a esses dois alvos que gerou, também prisão em flagrante, porque no local, na residência deles, havia droga, a gente conseguiu encontrar todos esses produtos aqui. Como vocês podem ver, temos 10 tijolos de crack, 4 de cocaína, vários instrumentos utilizados para preparação, era uma verdadeira fábrica do crime, utilizado para fabricar crime. Em que bairro foi, doutora? Onde foi encontrado todos os objetos foi no bairro Alvorada, também foi encontrado mais de 6 mil reais em dinheiro, vários em pendorfes contendo droga dentro, mais de 4, em torno de 400, ainda a gente não fez a contabilidade exata, várias anotações de crime mesmo, da venda, da movimentação financeira, dessa quadrilha, dessa associação criminosa. Celulares, aparelhos celulares, demonstrarão também o crime. Balança! Vários apetrechos, né? Isso, apetrechos para o crime de tráfico de droga. Bom, foi um grande prejuízo aí para a quadrilha. Foi, eles saíram, o crime perdeu hoje. E essa ocorrência parece que ainda está tendo outros desdobramentos. Isso, as investigações continuarão para localizar outros alvos, e a partir daqui a gente tem vários elementos, né? Anotações, celulares, tudo isso ainda só está iniciando aqui na polícia. Bom, foi um casal, né? Que foi preso em flagrante, e agora para onde eles vão? Agora eles vão para a cadeia de Franca, e lá vai ser direcionado para uma penitenciária. Lembrando aí que vocês tiveram também a participação de outros órgãos. Isso, é importante mencionar que a investigação de tráfico foi capitaneada pelo delegado, né? Do município, doutor Andriotti, e contou também com o apoio da GCM, do canil da GCM de Ribeirão Preto, GCM de Batatais. Polícia Militar deu um apoio também na operação. As instituições da segurança pública uniram os esforços, a força, e hoje o crime perdeu. É mais importante também salientar a importância da denúncia. Isso, veja bem, toda essa investigação que a equipe dos policiais, investigadores, escrivães de Batatais merecem o aplauso, porque foi uma investigação muito bem elaborada, que gastou tempo e esforço de toda a polícia, ela resultou numa mega operação com dois alvos presos e vários materiais apreendidos. Também a Polícia Civil, lá de Franca, DIG, DISE, outras instituições, outras delegacias aqui da seccional de Franca, prestaram apoio. E a União fez a força.